e o turminha caminhonetona tá ficando chique em e agora eu vou ver como é que eu faço para colocar essa tampa aqui quer dizer agora não né agora eu tô com um tô com beozão gigantesco aqui vou mostrar para vocês vou deixar vou deixar caminhonetona descansando um pouco e preciso fazer isso aqui de qualquer maneira deixa eu mostrar para vocês o que que é aí a brasiliana frangistém ó será que tem conserto ó arrancou arrancou os dentes tudo aqui a frente inteira ao tanto isso aqui mexeu tanto que afastou aqui ó a grossura e olha isso aqui não sei se você consegue ver no vídeo maior ela envergou também aqui como como puxou ela entortou ela envergou a chapa ó ó como é que tá isso é bom eu tenho que recuperar isso aqui de qualquer maneira vamos pegar firme vamos ver se você não consegue salvar essa concha aí ó 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 e aí por minha hoje não precisa de sorte para dar um jeito nem sair ó buzina já veio cedo aqui ajuda aí Você vai pegar firme aqui hoje coisa coisa pra gente grande quite na coisa para criar essa nao ó vamos pegar firme e seja o que Deus quiser Vamos lá. Olha turminha, aqui é o seguinte, vocês já estão percebendo as artimanhas que eu estou fazendo aqui. A gente não tem força para cortar isso aqui, nem na marreta você não consegue cortar isso aqui. Olha a grossura disso, que deve ter uns 20 milímetros de ferro aqui. Eu só quis, eu pus essa peça aqui só para mim sentir a força que eu preciso para puxar isso aqui, para encostar isso aqui. Olha o tanto que saiu fora, mostra aqui, olha o tanto que está em pé aqui e o tanto que ela vai deitando para lá. É muita coisa, é muita coisa. Isso aqui, na época que eu consertava essas coisas, vi mais de 20 anos atrás, a gente usava a própria máquina para fazer esse esforço. Porque você encostava a concha no chão e com a própria força da máquina você ia dando uma retada nela no chão, empurrando o próprio peso da máquina. A gente conseguia puxar isso aqui, de repente isso aqui amarrava uma corrente em algum lugar na própria máquina e fazia força com o hidráulico, isso aqui ia puxando, então a máquina fazia força. Aqui no nosso caso agora eu vou ter que fazer força, mas só que eu vou amenizar essa força. Aqui o que eu fiz? Eu puxei direto daqui aqui, não vai vir, isso é certeza. Se eu tentar forçar eu vou arrebentar essa corrente, alguma coisa vai quebrar. Como que eu posso amenizar esse esforço? Fazendo uma alavanca. Só que agora eu tenho que achar um material muito resistente, porque senão o próprio material vai entortar. Por exemplo, isso aqui. Poderia soldar isso aqui, olha. Eu soldava isso aqui, lá embaixo soldava aqui. Pegava a ponta da minha corrente e vinha aqui, olha. Olha o quanto que eu ganho de alavanca para evitar tanto esforço para conseguir puxar isso aqui para lá. Então, tudo isso aqui é tentativa. Isso aqui é uma coisa, um serviço muito difícil de fazer. Só que eu vou tentar desenrolar. Eu não vou desistir tão fácil assim, entendeu? Então eu vou ir fazendo minhas artimanhas aqui para ver a reação desse material. Se eu ver que é impossível de eu fazer, eu desisto. Coloca a máquina está trabalhando, ela não pode parar. Vamos tentar resolver. Se não der, nós põe a concha na máquina, a máquina vem aqui e nós, com a própria máquina, nós conseguimos endereitar isso aqui fácil. Mas vamos tentar primeiro, vamos tentar. Então, vamos tentar. Olha turminha, não sei se vocês perceberam tudo o que aconteceu aqui, mas eu estava quase desistindo. Aí eu lembrei da rosca do Paulão, vocês acreditam? Olha, a rosca da máquina do Paulão. Quem não viu, tem a playlist lá da máquina do Paulão para fazer modelação de chapa. Essa rosca deu problema lá na máquina, eu descartei ela, estava guardada ali. E ela é super forte, então com ela, eu fiquei com medo de continuar puxando isso aqui, fiquei com medo. Porque isso aqui arrebentado, ela ia se machucar, é muito perigoso. Isso aqui eu tenho certeza que não vai machucar ninguém. Ela pode até estourar, ela não tem para onde sair. Ou ela sai para lá, ou ela quebra, esse pedaço fica grudado aqui. Então aqui eu posso me afastar e puxar o quanto eu quiser, mesmo que ela estoura e não vai machucar ninguém. Ela vai dar lá, na sua moto. Olha, na CB é bonita. Eu vi. Vai lá, vai lá, lá na escadinha. Tem dó, né? Ó, então, agora eu acho que vai dar certo. Vocês perceberam que eu arranquei um pedaço aqui, né? Por quê? Não dá para puxar com essa peça aqui. Não ia dar para puxar. Aqui, ele está... Agora é porque essa chapa aqui, ela está rebelde, né? Essa chapa aqui, ela está terrível. Eu vou ter que colar essa parte aqui primeiro, né? grudar, juntar essa parte aqui primeiro. Depois eu vou refazer essa parte aqui, ó. Vai ser muito mais fácil. E eu tenho que resolver com o que eu tenho na mão. Se eu tivesse um sistema hidráulico, ou se a máquina tivesse aqui, era muito mais fácil. Mas eu vou resolver. Eu vou dar um jeito nessa... Ela não vai vencer, eu não. Agora eu vou puxar aqui, vou soldar aqui. Logo, logo, nós já faz um remendão bonito aqui. E a concha vai ficar chique. O mais importante dessa concha é aqui. Ela sempre começa quebrando aqui. Então, se ela trinca aqui, ela abre, ela vai desbeiçar do jeito que aconteceu aqui e rebenta. Entendeu? Então, esses dois cantos têm que ficar indestrutíveis. Esses dois cantos aqui, ó. Aí eu vou abrir uma fresta com a corte plasma. Vou fazer isso aqui com solda de cima e embaixo. Para ficar uma peça maciça esses dois cantos. Aqui, e outra coisa. Não precisa ficar bonito. Isso aqui não é máquina zero que vai para a concessionária para vender. O importante disso aqui é trabalhar. Fazer o serviço que ela precisa fazer. Então, não precisa de beleza. Pode ficar tudo remendado, tudo cheio de solda. Ficando reforçado e fazendo o serviço que tem que fazer, chique 10. Então, vamos botar para quebrar e vamos acabar logo isso aqui. Ficando reforçado e fazendo o serviço que tem que fazer. Ficando reforçado e fazendo o serviço que tem que fazer. Ficando reforçado e fazendo o serviço que tem que fazer. Ficando reforçado e fazendo o serviço que tem que fazer. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Eu tiro isso aí tudo acelerado Fora as partes que nem gravou Eu tô desde as 8 da manhã aqui Agora é quase meio dia Então vocês imaginam tanto que eu precisei bater, sordar, puxar Para ela ficar desse jeito aqui E aí 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 Aço puro Aquilo não é Essa chapa ferro doce Que a gente fala Não é Aquilo é aço É aço de verdade mesmo Essas conchas se for feita de ferro doce Entorta tudo no serviço Então É pesado, o negócio é bruto Mas graças a Deus deu tudo certo Já tá trabalhando lá Ficou feliz da vida que deu certo E tá bom demais, isso que importa Tá certo então, turma? Esse foi um vídeo meio diferente Ah, deixa eu falar outra coisa Muita gente pergunta pra mim se eu pego o serviço Eu não pego o serviço Eu já tá fazendo dois anos que eu fechei a oficina Logo lá, com um ano de canal Eu resolvi fechar a minha oficina Porque o canal começou a dar certo Eu já não dava conta mais de serviço Começou por causa do canal Começou a aparecer muito serviço No caso, na época eu era sozinho Eu não conseguia Eu tava quase ficando louco pra falar a verdade Então eu resolvi fechar E eu não pego mais serviço Muita gente pergunta, muita gente manda e-mail perguntando Então eu já tô esclarecendo também Se eu já aproveitar o embalo Isso aí era um favor que eu devia pra esse amigo meu E eu fiz pra ele Mas eu não pego o serviço, tá bom, turminha? Então é isso daí Eu vou parando por aqui então Vocês não esquecem de seguir o Instagram É arroba Leandro Torneiro Segue o lá E quem gostou dá um like aí Se inscreve no canal e beleza pura Fica todo mundo com Deus aí Valeu E aí E aí A CIDADE NO BRASIL